Amores, eu já estou naquela loja que eu adoro trazer pra vocês, que é loja de fábrica short jeans a 20 reais e 29 centavos vamos ter calças jeans, sainhas jeans moda evangélica, uma variedade muito legal e vocês vão poder acompanhar tudo comigo já vão deixando aí um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também deixe os seus comentários vamos conferir todas as novidades da Carla, tá? Vamos! Estamos no Shopping Azulão e vocês vão subir a escada rolante para o primeiro andar passar em frente a essa pracinha de alimentação temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro corredor vamos fazer a entrada por esse terceiro corredor pra gente chegar na loja Carla está corredor C1 Box 667 Shopping Azulão aqui na lateral já temos as sainhas jeans, moda comportada aí pra vocês com preço especial de mais de R$ 22,99 temos aqui o Henrique que foi em busca de novidades na fábrica em Pernambuco, né Henrique? exatamente o Henrique é o nosso proprietário aqui da Carla está e só pra ver esse paredão aqui, ele já trouxe muitas novidades aí pra vocês linha premium, preço mais barato do Brás, ó, top! top! Vamos conferir o short, gente? cada um mais do que o outro e é novidades que acabaram de chegar aqui na Carla está shortinho maravilhoso a linha dele é toda rosa botão rosa, os rebitezinhos do lado rosa olha que lindo, gente! e as linhas todas rosas e com esse preço aqui maravilhoso olha esse aqui também com os botões os botões bronze aqui, olha, tem destróida na lateral e aquela barrinha viradinha que está show, costurada olha só esse modelo aqui tem pinça aqui, olha, na lateral linda, lavagem mais escura cada modelo mais do que o outro e com esse preço imbatível demais de R$20,99 e olha o diferenciado desse ele está arrasando demais, gente essa loja, nos modelos, nos valores que estão imbatíveis o preço melhor do Brás é aqui na loja Carla está agora, olha, mais opções de modelos aqui agora, para sair nesse precinho bacana demais, Henrique a gradinha com quantas peças? 5 peças do R$36,00 até o R$4,400 olha aí, gente para sair nesse valor de atacado são 5 peças do R$36,00 ao R$44,00 a gradinha com 5 peças temos vários modelos bacanas lavagem mais clara olha, lavagem mais escura vários modelos lindos aí para vocês, empreendedores vocês que revendem é novidades que acabou de chegar aqui na Carla está e olha só o modelo por trás com aquela costura rosa que ele acabou de falar a barrinha desfiada lindo demais e é lançamento, né? lançamento a Carla está já está com muitas novidades esses modelos são 100% jeans e com esse preço bacana demais para sair nesse valor de atacado 5 peças na grade fechada cartãozinho da loja Carla está tem WhatsApp tem Instagram mas eu vou deixar as informações aí para vocês peças que acabaram de chegar também na Carla está olha a calça mão com esse preço imbatível de R$34,99 a lavagem está linda demais com bastante distróide aqui, olha no joelho também aqui na lateral está linda demais vamos ser a lavagem mais clarinha dessas calças mão com esse preço maravilhoso de R$34,99 e olha só essa opção aqui na lavagem mais lisa sem distróide que está muito legal e novidades que acabou de chegar também na Carla está essa calça aqui gente que está linda aquela calça ad-leg estampada olha com frases que está linda demais e é sucesso agora do momento com esse precinho aí de R$41,99 também temos aquela calça mão a R$38,99 essas aqui para sair nesse valor de atacado a gradinha com cinco peças aí para vocês e a calça plus que não pode faltar aí na sua loja olha só preta vamos ter preta calça plus size olha a lavagem mais clarinha com esse valor aí de R$36,99 e os tamanhos vão do R$46 ao R$54 as calças plus size para sair nesse valor são 10 peças podendo ser 10 peças variadas com as outras calças slim e as calças tradicionais temos um paredão incrível demais aqui na Carla está e olha só o preço R$30,99 vamos ter vários modelos lindos lembrando para vocês que estão chegando agora no canal que os tamanhos vão do R$36 ao R$44 das calças Carla está do R$36 ao R$44 os tamanhos e dá para vocês conferir aqui comigo os modelos com destróide vamos ter também os modelos mais lisos uns com as cinturas mais altas cada modelo mais lindo do que o outro com esse valor imbatível de R$30,99 e vamos ter as mais clarinhas também amor chegando o verão agora as mais clarinhas estão show sucesso do momento R$30,99 essa daqui maravilhosa clarinha vamos ter também a lavagem mais escura que está bacana demais todas as modelagens da Carla está jeans com elastano para vocês aí que revendem vocês empreendedores são peças direto da fábrica a loja da Carla está é fabricante que está muito legal os modelos olha isso aqui gente R$30,99 lembrando que para sair nesse valor é o atacado com 10 peças pode ser variadas com as calças plus size e olha só esse outro modelo aqui com destróide que está bem bacana só pegar aqui só para vocês ver olha que é jeans com elastano tá então os modelinhos bem bonito todos os modelos jeans com elastano e lembrando para vocês que estão chegando agora que todos os modelos é aquele modelo arredondado aqui atrás com essa etiqueta personalizada olha que bacana várias lavagens vários modelos e é jeans com elastano com esse preço de fábrica R$30,99 e olha só a lavagem dessa daqui vários modelos vindo aí para vocês conferirem as peças também no catálogo tá a loja manda catálogo para vocês lembrando aí que os tamanhos são do R$36 ao R$44 para sair nesse valor de atacada na repassadinha são 10 peças podendo ser 10 peças variadas né das calças pode variar os tamanhos e os modelos pode variar também com as plusais para completar as 10 peças para sair no valor de atacado o restante das peças saias short são na grade e aquela sainha comportada também temos aqui na Carla está olha os botões gold que está fofo com passante com babadinho aqui olha jeans com elastano com esse valor de R$22,99 lembrando que para sair nesse valor de atacado são 5 peças na grade por modelos das saias tá aí você pode escolher o modelo vai 5 peças na grade vamos ter lavagem mais clara olha essa daqui o diferenciado também nos botões com passante e é jeans com elastano e olha só essa outra que está bonita também aquela saia comportada para vocês aí que revende dá para revender com a margem bem bacana os tamanhos vão do 36 ao 44 e a grade com 5 peças por modelos a loja de fábrica está com muitas novidades chegaram lindos modelos das calças as calças tradicionais para o size moon e o wide leg e todos os shorts da Carla Star agora vem com essa etiqueta olha marca personalizada da Carla Star a etiqueta aqui atrás olha marca personalizada a loja aceita vários tipos de pagamento pix transferência bancária então é só chamar a loja no whatsapp que ela faz envio para todo o Brasil acima de 10 peças ok amores deixando aí um curtido se inscrever no canal beijo beijo